Trio Alvoroço A deusa Deus, minha terra vou partir Mal de ti jamais irei a ninguém Dá o mundo muita volta Quero vir E eu em direi de voltar Volta bem Vou-me embora, vou partir Mas tenho esperança De correr o mundo inteiro Quero ir Quero ver e conhecer Roça branca A vida do marinheiro sem dormir A vida do marinheiro Branca flor Que anda lutando no mar Com talento Adeus Adeus, adeus Minha mãe Meu amor Eu em direi de voltar Com o tempo Navegar pelo mundo inteiro Foi meu sonho Foi meu sonho Uma lição de tal experiência Eu aprendi Que o lugar mais bonito Que há no mundo É aldeia pequeno É aldeia pequenina Onde eu nasci Vou-me embora Vou partir Mas tenho esperança De correr o mundo inteiro Quero ir Quero ver e conhecer Rosa branca A vida do marinheiro sem dormir A vida do marinheiro Branca flor Que anda lutando no mar Com talento Adeus Adeus, adeus Minha mãe Meu amor Eu em direi de voltar Com o tempo Trio Alvoroço 761-205-043 761-205-043 Olha que maravilha Como eu gosto de vos ouvir Vamos os três Para a beira do júri O que é que acham, compadre? Vamos os três Vamos, idem Vamos então Vamos Vamos todos Que é para parecermos muitos Vamos todos Que é Então vamos começar aqui Não é Vou começar aqui pelo CC Oh CC Tu estás em casa, não é? É, acho que tu é Beba, tu disseste Vamos os três Eu estou a ver quatro Vamos Eu vou com eles os três Pois estamos aqui Maravilha Posso ficar no vosso meio? No meio No meio No meio No meio Também está a vir tudo Mais à frente Estou-me a dizer Mais à frente Porque é para a iluminação Ser perfeita Agora sim E tu ainda estás mais bonito É É Nunca fui bonito Olha Agora, agora Debaixo dos holofotes Estou-te, tarde ou nunca Sem direita E pronto Está mal Está passa disto És casado? Não Namoro Então E ela diste isso? Diz O que é? Sou bonito Pois E és? Isto é para me enganar Não é nada Tens de acreditar Ela diz És lindo como o sol Mas pode olhar de frente Que encandeia Que encandeia Que encandeia Que ciumeira O amor é cego Muito É E vê Não sei porquê Muito bem Com o pai Muito bem Houve ali Umas cabeçadas Ali Mas depois Redimiram-se E terminaram Muito bem Quando vocês foram Para terminar A capela Diga assim Ai Bora Porque no referente anterior Tinha havido ali Um desaguisado Vocês depois vão ouvir Mas terminaram Muito e sim bem O Salah estava aqui A dizer uma coisa E é verdade É aquilo que eu tenho Dito também Recorrentemente Que é São só três Mas fazem uma algazarra De primeira apanha Enchem tudo Aquele bombozinho Calitar Sempre Sempre ali A marcar Na ponta do pé Ajuda Ajuda Bastante A ritmar A coisa Tocas muito bem Acordeão Tocas muito bem As cordas A guitarra E a junção Das três vozes É É muito boa Portanto Os timbres Complementam-se Isso é o mais importante Do que ter Só três belíssimas vozes Está bem? Mas depois andam À chapada Uma conta Não tem Conta para o cilpeco Portanto Da minha parte Muitos parabéns Mais uma vez Empacada Muito obrigado Maravilha Mónica Olha Muito parabéns também Pela escolha das músicas Eu acho Muito interessante Sempre as mensagens Que vocês optam Por passar A semana passada Nós tivemos também aqui A cantar E uma mensagem Muito bonita Para os mineiros E hoje vocês trouxeram Uma para os marinheiros E são sempre profissões Que não são tão reconhecidas Quanto as outras E parecendo que não A cantar E desta forma Um bocadinho mais ligeira Vamos passando Estas mensagens E vamos fazendo Estes tributos A pessoas que merecem E que têm muitíssimo valor Portanto Em relação às vossas vozes Vocês têm características Muito bonitas Os três soam Muito e sim Bem Mas isso acontece Acontece sempre Que vocês cantam Agora Acho É que este meu amigo Está sempre muito sério Eu li aqui Que vocês são muito Muito divertidos Não sei O que me parece mais Fanfarrão No grupo até O efeito É o Jorge Não sei Mas o efeito final O almoço já está a passar Ah Se calhar é a hora do lanche Não é Não Eu sou mesmo assim É a personalidade isto Cada um Não vale a pena estar Eu pensava Não vale a pena Estás a ter Tu me vistes por dentro Aquilo é uma tosteca Às três da manhã É uma bola de espelho É uma bola de espelho Doite Pronto Não é que eu às vezes penso Que as pessoas Quando ficam à frente do CC Ficam assim um bocadinho Nervosas Eu entendo Não foi o caso Mas Está tudo bem Sempre só contar Eu vou cometer uma inconfidencia Eu tinha 18 anos Foi para o Algarve Passar as primeiras férias E quando chegou a avó Disse-lhe assim É pata Mas tu veste tão branquinho Tu foste para a praia Aí avó Se tu me vistes por dentro Mas sempre muito bem disposto Não é João Que ama ou que faz Ou não fosse João amante É verdade É o apelido Olha muito obrigada Obrigada Olha obrigada Olha e agora Eu não tenho direito Não 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 vai Não porque O Porzum Artista Já está no palco Não vás embora Vamos todos dançar Vamos agora dançar E vocês também vão dançar comigo Querem ir aquecer? Podem ir aqui Então vá Forte aplauso para o trio Então é um teste aí Vamos todos dançar Cesar Matoso Com o tema Ana Vá Até a próxima Vem